Todo dia nasce uma nova oportunidade de agradecer Agradecer pelas conquistas, pelos amigos, pelos encontros Por tudo que nos trouxe até aqui e nos proporcionou viver esse momento Mas alguns dias são especiais Alguns dias trazem agradecimentos que marcam por toda a vida Que fazem cada momento valer a pena Como o nosso primeiro dia de trabalho Ou o dia que realizamos o sonho de ter o nosso próprio negócio A gente sabia que muitos desafios viriam pela frente Mas nem imaginava o quanto eles nos fariam crescer Foi assim também no dia em que conquistamos o nosso primeiro cliente Parecia um dia como qualquer outro Mas pra nós foi o dia em que tudo mudou E vivendo conquista após conquista ao lado desse cliente Descobrimos que ele já era muito mais que isso Era um amigo A cada novo passo que dávamos em direção ao nosso sonho Mais entendíamos que o que realmente importa É estar ao lado de amigos Criando esse futuro Agradecemos cada um desses dias Porque eles nos trouxeram até aqui Agradecemos também por aqueles dias difíceis Pois são eles que deixam as nossas estruturas mais sólidas Inovar e desbravar sempre fez parte do nosso sonho Mas chegou um momento em que percebemos que ele estava indo além de tudo que imaginamos E agradecemos por isso Nossa recompensa é ver esse sonho chegar em muitos lugares E dividi-lo com cada vez mais pessoas E quanto mais longe vamos Mais entendemos a necessidade de voltar para quem está sempre ao nosso lado Por isso é tão importante agradecer a cada um que fez E ainda faz parte dessa história Porque o mais importante é construir essa história do nosso jeito Com quem a gente acredita E sem nunca abrir mão dos nossos valores Só foi possível fazer isso Porque a gente aprendeu a caminhar sempre junto A valorizar cada um de nós que luta para abrir novos horizontes E que não mede esforços para enfrentar as dificuldades que aparecem Quando a gente tenta mudar o mundo Por isso, há 60 anos, somos Trente Rossi Watanabe Esse era o sonho dele, que sempre foi Que batalhou a vida inteira para ser o que é o Trente Rossi Watanabe agora Nós tínhamos 10 pessoas no escritório Hoje em dia um escritório pequeno virou um big business Eu era estagiária, entrei como estagiária E eu senti um momento de muita grandiosidade Em me deparar com uma qualidade de pessoas e de clientes Que me impressionou muito no meu primeiro estágio da vida Nós achamos que o importante era manter a qualidade de serviço Que nós prestávamos aos clientes Mas a ideia que nasceu da Martínia de Carvalho foi importante para cuidar De formar esse traço peculiar da nossa organização Mas era um escritório alegre, muito humano, muito querido E pelos corredores você andava, sempre tinha um sorriso, um carinho Sempre foi assim Amanhã já pode surgir uma outra coisa que vocês nem estão imaginando que vai acontecer Então eu não posso proibir a natureza da mudança Mas eu gostaria de imaginar que o escritório continue Um escritório muito sério do ponto de vista de profissional e responsabilidade Continue um escritório extremamente ético E continue um escritório onde você se sinta à vontade E com vontade de voltar cada dia Ao longo desses anos todos, da nossa história de 60 anos A sucessão sempre foi muito bem feita no escritório Se passando de geração para geração E aí que a gente vê o sucesso do escritório como instituição Assim como uma família que vai se ramificando em várias gerações Somos Trente Rossi Latanabe O que foi o processo do escritório como instituição? O que foi o processo do escritório como instituição? Obrigado.